Dois homens suspeitos de roubar carros e assaltar comércios morreram no confronto com a Polícia Civil. Segundo a investigação, um deles participou do assassinato de uma advogada no setor Alto da Glória no ano de 2018 aqui em Goiânia para roubar o carro dela. Foi um caso que comoveu todo o estado de Goiás. Eu vou chamar agora a repórter Janda Nayara, que já está aqui no telão e tem todas as informações para a gente desse confronto. Boa tarde, Janda. Boa tarde, Danusa. Boa tarde para você que está em casa acompanhando a TBC. É isso mesmo. Um dos homens dessa dupla é suspeito, entre outros crimes, de matar a advogada Laís Fernanda Araújo, de 30 anos, em 2018, quando tentou roubar o carro dela no setor Alto da Glória aqui em Goiânia. Segundo a polícia, eles também são responsáveis por um outro roubo cometido no dia 14 de setembro na cidade de Santo Antônio de Goiás, um roubo a comércio e também uma tentativa de latrocínio ao motorista de aplicativo no dia 28 de setembro. A polícia chegou até a dupla após uma investigação que conseguiu localizar a kitnet onde eles se escondiam, servia de abrigo e também servia para eles planejarem os crimes. No local, após a tentativa de abordagem e de dar voz de prisão a eles, eles resistiram e atiraram contra os policiais que revidaram. Os homens foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Com eles, a polícia encontrou dois revólvers calibre .32 e .38, e além do crime de latrocínio, eles tinham também anotações por roubo mediante o uso de arma de fogo, tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma e outros. Volto com você, Danusa. Obrigada, Jaanda, pela participação.